Não sou merecedor Sua graça me alcançou Eu não mereço um amor tão grande Sua morte me salvou Reino, rio, és majestade Me rendo a ti Nós invocamos teu reino aqui Tu é a glória pra sempre Não sou merecedor Sua graça me alcançou Eu não mereço um amor tão grande Sua morte me salvou Reino, rio, és majestade Me rendo a ti Nós invocamos teu reino aqui Tu é a glória pra sempre Eu não seiワę e Herz Me rendo a ti Zoe, és majestade Me rendo a ti Como eu te amo Ou eu te amo Te amar é meu prazer Como eu te amo Oh, eu te amo Te amar é meu prazer Como eu te amo Oh, eu te amo Te amar é meu prazer Como eu te amo Oh, eu te amo Te amar é meu prazer Oh, eu és majestade Me rendo a Ti Nós invocamos Teu reino aqui Tu é a glória Eu sempre Te amar é meu prazer Te amar é meu prazer Te amar é meu prazer Te amar é meu prazer